Então, doutor, logo nós estaremos entrando na estação mais fria do ano e, por consequência, é a que traz mais dificuldades respiratórias para as pessoas que sofrem de alergias e rinites, né? Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre essas doenças respiratórias. Cada época do ano, de acordo com as estações, umidade, ela seleciona certos bichinhos que se adaptam mais a essa época do ano. No inverno, a gente tem o quê? A gente tem mudanças bruscas de temperatura. A temperatura do ano de dia, em torno de 25 graus, cai para 15, 14 graus no período de 5, 6 da tarde, quando as mães vão buscar as crianças na escola. Então, eles vão para lá de camiseta e voltam nesse horário, já com frio e sem agasalhos, coisas desse tipo, pegando essa mudança climática. É uma época mais de seca, se bem que esse ano a gente teve seca o ano inteiro, ou seja, tempos de seca, mais partículas em suspensão no ar. As partículas em suspensão no ar vão sendo aspiradas pela nossa narina, encostam na mucosa e começam a desencadear processos alérgicos também. E você tem mais pessoas ficando dentro de casa por conta do frio, então mais contaminação de vírus e bactérias e pessoa para outra. Então, basicamente, nesse período de inverno, são essas três situações na nossa região que complicam bastante. As diferenças climáticas, a poeira no ar, os pólenes, por conta da falta de umidade para baixá-los e o fato de ficar mais em casa, mais fechado nas escolas, as crianças, por conta do frio em relação a isso. Então, os cuidados básicos em relação a isso é visar a preocupação em relação a essas três coisas. Então, por exemplo, quem tem essa sensibilidade à mudança climática, se preparar levando um agasalho para a escola, tomar cuidado nas aulas de natação, onde a temperatura da água e do ambiente é mais quente e vai depois sair para a parte mais fria. Tem pessoas que desencadeiam processos alérgicos por mudança climática. Então, esses cuidados de atenção em relação a isso que eu acho que é importante. Em relação à parte de higiene, tentar manter a casa o mais limpa possível, evitando utensílios e móveis que retenham muito a poeira, como bichinhos de pelúcia, edredons, cobertores de lã. A gente tem muito hábito de cobrir as nossas camas com o mesmo edredom que nós vamos usar para dormir. Então, ficou por 18 horas recebendo poeira, etc, etc, você vai deitar e vai encostar o nariz nele. Então, a minha recomendação para essas mães, das crianças que têm esse tipo de situação, é que façam isso. É que tenham um edredom para enfeitar a cama e tirem com cuidado e coloquem no sono um outro edredom ou cobertor, de preferência anti-alérgico, que seja guardado num saquinho plástico, para evitar que tenha esse tipo de situação também. Os umidificadores são interessantes, porque deixam o ambiente um pouco mais úmido, derrubando um pouco essas partículas em suspensão. Em relação ao contato de criança para criança, aí é mais complicado mesmo. É impossível deixá-los ir na escola. Então, deixar o ambiente mais aberto, procurar não levar os filhos à escola quando eles estiverem aduentados ou com febre, para não contaminar as crianças. Essa gripinha que às vezes facilita um pouquinho, você, ah, eu vou deixá-la na escola, porque de repente lá ele fica com as crianças e se distraem um pouquinho porque ele está gripadinho. Ele vai passar esse vírus para as crianças, daqui a 15 dias ele vai acabar recebendo esses vírus de novo. Então, é mais nesse tema de precaução mesmo em relação a isso, esses três fatores que eu citei agora. Doutor, eu li um artigo que falava que a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia estimava que 30% da população mundial sofria de rinite ou sofre de rinite alérgica e 10% de asma ou bronquite, as alergias respiratórias que são mais comuns em todo o mundo. Então, eu queria saber se o doutor tem, se realmente isso é tão grande assim e também sobre esse estudo da epigenética, que responsabiliza não apenas a herança genética, mas os fatores ambientais também. Então, com a poluição em alta, o que a gente pode esperar e como podemos proteger mais os nossos filhos? A minha experiência de consultório, mais na área pediátrica, eu interpreto até como um número maior que esse, a parte alérgica, nas crianças aqui. E acho que tem tudo a ver essa parte da genética e também a parte relacionada a estímulos. Nós temos alguns trabalhos falando em crianças que não recebem o leite materno, a chance da alergia respiratória e de pele ser muito maior pela própria alteração da proteína do leite de vaca em relação às alergias do corpo da gente também. E é óbvio que aí junta o que eu falo, a fome e a vontade de comer. Você tem um efeito genético, tem uma herança genética de potencial alergia e vive num ambiente potencialmente alérgico, é como eu brinco às vezes com o paciente. Você está lá com o carro, com o pneu careca, tá certo? Carregado, correndo, descendo a Serra de Santos, aí chove, entendeu? A chuva fez derrapar, mas já estava tudo pronto para isso, né? Então, realmente é isso. Então, se você existe essa possibilidade, a gente tem que investigar, tem que conversar, tem que entender como é que funciona essa família, como é que funciona essa casa, como é que é o ambiente. Às vezes tem situações, doutor, minha casa está linda, está tudo certinho. Então, me traz uma fotografia do quarto dele. O quarto estava espetacular, espetacular. Só que sem cortina, piso lavável, cama com edredom e em cima da cama uma estante com uns 20 bichinhos de pelúcia. Então, o danadinho estava deitado ali com uma cascata de poeira no narizinho dele. Então, às vezes o limpo não interpreta o não alérgico. Então, nesse ponto que a gente tem que entender qual é a situação. Por exemplo, tem rinites alérgicas, por exemplo, que dão coceira no nariz e um escorrimento bem clarinho, que nós chamamos de coriza e alina. Nem sempre a gente trata isso, né? O nariz, ele é um orifício que drena a parte respiratória, como o olho drena a lágrima, como o ouvido drena a serinha, como a boca drena a saliva. Então, tem coisas que são patológicas e tem coisas que são fisiológicas. Então, a que ponto a gente vai tratar uma situação como essa? Por isso que é interessante conversar. A preocupação maior que eu tenho em relação a isso é fazer os pais entenderem e que eles também me façam entender quais são as ansiedades em relação àquela situação alérgica. Isso diferencia, por exemplo, uma rinite simples de uma bronquite em que a criança ficou internada duas vezes no mesmo mês. Então, aí são maneiras diferentes de serem tratados, medicamentos diferentes de serem usados e toda uma gama de profissionais que podem entrar em relação a isso. Então, eu concordo realmente com esse trabalho. Na minha experiência, eu acho que mais de 30% dos meus pacientes têm manifestação alérgica, não tenho dúvida, e que a função genética aliada ao ambiente é muito forte na relação da parte alérgica no nosso meio.